Sejam bem-vindos a mais um vídeo no Life, e sim, nesse vídeo aqui a gente vai falar normalmente sobre Hellseas, e digamos sobre o vídeo que vai sair hoje sobre Hellseas, sim, hoje vai sair um vídeo sobre Hellseas, eu não sei se vai ser junto com o código, o que que vai sair, mas sim, a Realms falou isso, tanto é que eu vou mostrar aqui pra vocês já, né, não rolou muito, não tá nessa parte aí, porque isso daí foi hoje que eles mandaram, mas sim, olha lá, teaser 3 amanhã. Ontem às 22h45 da noite, combate de arma, Devil Fruits, combate também, Zoan mais transformação, combate, aqui mostra nosso Enel, muito, muito, muito bonito, né, nosso Enel, e também as nossas queridíssimas 29 frutinhas, sim, Tem 29 frutas aí, eu contei, espero assim ter contado certo, aí alguns dizem que... Trairia 30 frutas então, tá bom já, né, mais 4, né, vão ser feitas 4 frutas de Zoan. Nossa, muito top, hein, a Dragon aqui, ó, tem uns, nossa, tem muita, muita, muita fruta, tá vendo? Olha isso, cara, tá muito lindo, ó, a Flame, né, mano? Eu acho que esse aqui é Shadow, não é? Acho que sim, hein? Caramba, hein, olha essa fruta aqui, top, mano. Ah, tá comendo um pedacinho das frutinhas aí, foi mal, mano, não tinha visto. Olha isso. Cara, olha a quantidade de frutinhas. De frutinhas ainda. Precisando de fruta de Zexica, mano. Tá bom, tá bom, né, é o Lindo? Olha só, mano, que massa que ficou. Tantão de fruta, mano. Espero só começar, né, mano? Começar. Foi de sempre, né, mano? Se caso, esse vídeo aqui, bater uns 500 likes ainda hoje, eu acabo sortidando o joinbag pra vocês aí. Tá bom? É, por favor, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque senão você não vai saber aonde é e quando é o sorteio. É só começar, mano, esse negócio aí. Nossa, vai ser muito top, hein. Muito obrigado, hein, Real Games. Olha isso, cara. É, tem um Lufzão aqui também, ó. Vídeo do Lufzão. Eu acho que eu mostrei aqui no canal pra vocês, ó. O Lufzão, ó. Gear... Forna, né, mano? Eu quero ver Gear 5 também, né? Nossa, deve ser muito top, hein. Aí, ó. Quarta marcha, mano. Engata a quinta, pô. Quero ver se esse negócio vai estourar. Passa a engata a quinta e puxa na Ré, né? Destruir isso em massa. Mas tá bom, mano. Tá muito top, cara. Muito bonito, mano. Parabéns mesmo. Ah, essa daqui é a... É a Fênix, né? Nossa, a Ice. É, eu não mostrei muito dela. Essa daqui eu sei que é a Love, né? A Rú do Amor, né? A Cindy. Ou será que essa daqui é a Cindy? Acho que essa daqui é a Cindy, hein. Assim eu acho, né? Eu só acho, mano. Eu só acho, mano. Com certeza não tem nada aí. Muito legal, muito legal. Já passou até quantos desbloques muito tem, eu acho. Eu acho. Ou se não, eu me deixei muito perto. Então é isso, vídeo, mano. Muito obrigado a vocês assistindo aqui. Que deixe o canal e se inscreva no canal. E é isso. Falou, valeu. Até a próxima.